Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma dica sobre como você reseta o odômetro, certo? Pra troca de óleo da linha francesa, aí Peugeot, Renault, Troen, certo? Você segura, você desliga a chave do carro, desliga a chave do carro, certo? Aqui ó, desliga a chave do carro, ok? Você tem que segurar o dedo aqui ó, do painel aqui ó, calcado o botão, certo? Do odômetro, segura e aparece aqui ó, um contador regressivo, bem aqui no painel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, até zerar. Zerou, certo? Tira o dedo do botão, desliga a chave, certo? Que você vai ter zerado, certo? A indicação de troca de óleo. Então, só repetindo, chave desligada, segura o botão apertado, certo? Liga a chave do carro, ó, vai aparecer o contador regressivo de 10 até 0. Quando chegar no 0, você pode desligar a chave, tirar a mão do painel. Quando você ligar novamente a chave, já vai ter resetado, certo? Você não precisa ir até a concessionária, minha gente. Nada de concessionária, vamos economizar isso aí. Qualquer coisa, deposita um dinheiro na minha conta aí, que tá tudo valendo, certo? Nada de ficar dando dinheiro pra concessionária pra pagar a lampadinha de óleo. Troca o óleo onde você quiser, certo? Desde que você respeite o óleo do manual, certo? Não importa a marca, tá? Põe um óleo de primeira linha aí, certo? Vai ter respeito ao manual. Legal. 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 Legal.